Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou estreando aqui minha ring light, eu já tinha comprado uma para mim uma vez, só é ruim porque quem usa óculos ela fica dando reflexo no óculos, mas eu estava precisando porque a minha outra que eu tinha, meu cachorro derrubou e aí desmantelou, então eu passei muito tempo sem ter, eu estava usando um tripé, mas para gravar vídeos aqui, para ter assim um melhor, olha como o fundo está aqui, é muito melhor ter uma ring light, então chegou sábado e eu já gravei dois vídeos para vocês com ela, mas só agora que eu estou lembrando de falar, então a gente tem que estar investindo de vez em quando no nosso negócio, a ring light também é um item necessário para quem trabalha fazendo divulgações, porque a gente usa para gravar vídeos e é muito bom, para tirar fotos também é muito bom, mas o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas, eu fiz aqui um investimento pequeno, mas eu quis trazer aqui para vocês até para motivar aquelas pessoas que ainda não estão se sentindo motivadas para as vendas aí da Páscoa e do Dia das Mães, gente, vamos, não vamos deixar essas datas passarem, às vezes a gente acha que não vai ter resultado, mas tem sim, vamos investir, pouca coisa, vamos fazer o que a gente pode, com o que a gente tem, mas como a Páscoa é uma data que a gente tem que caracterizar aí, né, com Páscoa, eu resolvi fazer um pequeno investimento para me começar a fazer as minhas divulgações e aí eu começar a receber as minhas encomendas, tá certo? Porque a gente tem que divulgar e para divulgar a gente tem que ter os produtos, então eu fiz aqui um pequeno investimento e eu queria mostrar para vocês e também eu comprei algumas sacolas já aí pensando no Dia das Mães, tá bom? Para aproveitar, porque quando entrar o mês de abril, aí vai ser aquela correria e como eu compro pelo Mercado Livre, pela Shopee, pela Shen, pode ser que demore aí a entrega, né? Então eu comprei algumas até para testar também os tamanhos, para ver se o tamanho realmente é aquele que eu preciso, que vai dar para usar aqui nos meus presentes e aí fazer um investimento maior. Então vamos começar aí, você deixando aquele like aí para mim, se inscrever no canal, se você caiu aqui agora, o canal de Espaço Beleza Marilene, eu sempre trago dicas de presente, dicas de venda, estratégias aí e vamos lá, se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e deixe aí um comentário dizendo o que você achou. Bom, eu fiz o investimento em fitas e ainda quero comprar mais algumas aí para o Dia das Mães, porque eu fiz um levantamento, né? E eu estou precisando de fitas vermelhas, fitas cor de rosa, que são fitas aí que caracterizam aí as duas datas que vem aí pela frente, né? Mãe e namorado, são bem pertinho uma da outra, então a gente não pode deixar assim para a última hora. Então eu comprei essa fita, ó, eu tinha ela no ano passado, para o Dia das Mães, ela é uma fita muito bonita, cheia de corações, essa daqui, o nome dela é Love You, é vermelho ouro, ela é da Max Albano, essa fita, ela não foi muito barata, ela foi R$34,00, mas eu comprei aqui em Teresina, né? Eu fiz uma compra, comprei pelo WhatsApp, eles vendem lá, o nome da loja é Dita Bendita, eu vou deixar o telefone deles, o WhatsApp dele, porque se tiver alguém da região, de Teresina ou aqui mesmo da minha cidade que queira comprar, eles atendem pelo WhatsApp, eles só não fazem entrega, mas aí a gente vê aí se vai uma amiga ou se tem uns carros aí que fazem carona, que trazem encomenda, a minha eu paguei R$30,00 por todas essas coisas aqui que eu vou mostrar para vocês, a uma, todas não, né? Então eu comprei essa, comprei essa outra aqui, ó, é a Love, eu tenho muita vontade dessa fita, ela tem um fundo preto, então vai ficar lindo aí nos presentes do Dia dos Namorados, no ano passado eu tentei comprar ela pela Shopee, mas ela só estava dando esgotada, né? Ela é linda, foi também o mesmo preço, e para o Dia das Mães eu comprei essa daqui também, ó, essa daqui é a Max também, da Max Albano, o nome dela é Rosé, Celine Rosé, tá bem aqui, ó, e ela é de 100 metros como as outras, então essas três fitas aqui é um investimento maravilhoso que eu fiz, aí para a Páscoa eu comprei essa, porque eu tenho uma, mas ela é azul, né, foi a que eu usei ano passado, tem bem pouquinho, eu comprei só essa, essa daqui é de 50 metros, e comprei essa da Progresso, que vem escrito aí Feliz Páscoa, ela é marrom, ó, com os detalhes dourado, viu? Comprei essas duas aqui para a Páscoa, e essas três aqui para o Dia dos Namorados, Dia das Mães e as datas que vierem por aí, os presentes que vierem por aí. Comprei esses dois coelhinhos, porque eu estou pensando aí de fazer um modelinho de lembrancinha, e aí eu vou fazer e vou trazer para vocês, talvez eu grave esse vídeo ainda hoje, não sei se vou soltar hoje, mas eu quero fazer para mostrar para vocês, para vocês verem como você pode investir na Páscoa personalizando os seus, os seus presentes, né, até os seus ovos, então eu comprei esses dois aqui, se eu não estou enganada, mas foi R$12,00 cada um, e comprei mais dois desse aqui também, porque eu tinha comprado uns pela Shopee, e eu achei esses branquinhos lindos, na mesma loja de Ita Bendito. Para a Páscoa também eu comprei quatro canecas, olha só, ela é de vidro, eu achei linda ela, vem um coelhinho de um lado, um macho de um lado e uma fêmea do outro, né, e tem o nome Feliz Páscoa, e a caixa ela é, ó, toda personalizada, ó, então vai dar para montar aí um presente, aqui sai muito presente com caneca, todas as datas comemorativas, sai presente com caneca, até agora, a do dia da mulher também saiu caneca com chocolate, né, então eu comprei quatro, porque eu vou fazer divulgações, e como ainda está faltando acho que duas semanas para Páscoa, aí eu vou, se aparecer encomendas, eu vou deixar bem claro para os clientes que eu vou trabalhar por encomenda, e aí eu pego mais, mas por enquanto eu peguei somente quatro, então, é, aí peguei, deixa eu mostrar aqui para vocês, vou descer, peguei essas formas de ovos aqui, ó, só que eu queria ela transparente, ela veio azul, mas eu acho que vai dar certo, porque eu vou cortar, eu peguei dez, né, eu vou cortar, e vou fazer um ovo fake, e aí vou mostrar para vocês, eu vou procurar aqui na minha cidade, se tem ela transparente, se tiver, melhor ainda, porque eu estou querendo investir nessa lembrancinha aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as sacolas que eu comprei, comprei essas aqui, ó, no Mercado Livre, é uma sacola linda, muito linda ela, bem resistente, olha o tamanho do fundo dessa sacola, ó, e ela vem escrito com carinho, e essa daqui é o tamanho médio, ó, o tamanho M, é o tamanho dessa sacola. Vou mostrar bem aqui para vocês, essa cesta aqui, ó, essa cesta que é um tamanho padrão aqui que eu trabalho, ó, ela cabe certinho dentro da sacola, ó, fica lindo o presente, não precisa colocar muita informação, basta colocar só a tag aqui para identificar a loja, né, e aí, ó, eu comprei cinquenta, o pacote, se eu não estou enganada, eu não lembro o preço, gente, mas eu vou ver se eu deixo aqui para vocês quando eu estiver editando o vídeo, mas valeu muito a pena, chegou muito rápido, e eu vou ver se eu compro mais cinquenta. Aí, eu comprei essas aqui, ó, essa daqui eu comprei na Shopee, essa daqui é o tamanho dezenove por vinte e nove centímetro, viu, você coloca na pesquisa, é, sacola boca de palhaço, dia das mães, quando eu coloquei dia das mães, já apareceu muito produto, inclusive essa sacola aqui, eu dificilmente eu pego o link das pessoas, porque geralmente só se eu não encontrar mesmo, porque todo dia eu estou pesquisando aí na Shopee, produtos, minha filha diz que eu estou viciada, e aí eu acho que vicia mesmo, né, eu comprei essa daqui, essa pequenininha, aí eu comprei o tamanho maior também aqui, e comprei o vinte e nove por trinta e nove, ó, ela é ótima, eu usei essas sacolas aqui, eu usei elas no dia das mães do ano passado, usei no dia do Natal, só que as estampas eram diferentes, né, do ano passado a estampa era só feliz dia das mães, esse ano achei lindo, com esses corações, esse laço e esse coração bem grande, aí para as mães também, eu comprei esse outro aqui, ó, que eu já tinha colocado ele no meu carrinho, eu não quis tirar, ela é linda também, esse aqui é o trinta por quarenta, foi na mesma loja, e na mesma loja também eu comprei a de Páscoa, ó, por quê? Porque eu não vou fazer muito investimento na Páscoa, mas eu quero ter alguma coisa, porque eu tenho certeza que vão me procurar, porque ano passado eu já vendi bem na Páscoa, né, porque eu não me preparei, não divulguei, e eu vendi bem, fui bem procurada na Páscoa, então eu acredito, e eu não tinha loja, esse ano eu acredito que as vendas vão ser bem melhor na Páscoa, então eu comprei essa daqui. Aí eles mandaram de brinde, essa daqui que eu achei a coisa mais fofa, ela é metalizada, ó, e esse tamanho aqui é esse mesmo aqui, ó, ó, só que ela é metalizada, achei ela linda, veio de brinde, aí veio essa aqui também de brinde, que é da Páscoa, né, eu não vou comprar, mas, é, porque eu não vou mais investir em sacola pra Páscoa, não, só cinquenta eu acredito que dê, se aparecer algum presente maior, eu coloco nesses aqui com carinho, e aí depois eu reponho pra o dia das mães, tá certo? Então, gente, o vídeo era esse, eu espero muito que vocês tenham gostado aqui das novidades que apareceram por aqui, deixe seu like, comente o que você achou, me diga aí se você vai trabalhar na Páscoa, na próxima semana eu vou tá fazendo uma comprinha de chocolate, né, que eu vou procurar aí, fazer uma pesquisa, eu tô pesquisando onde comprar, mas sempre eu compro na Americanos, porque a Americanos é onde tem o chocolate mais variado, e o preço também não é tão caro, e aí daqui pra lá eu vou ver se eu já posso pegar mais canecas aí, pelo menos, eu queria ter pelo menos assim umas 20, né, pra me vender, lá no período da Páscoa, e se der certo, eu conto, prometo que eu conto tudo pra vocês, tá bom? Aguardem os novos vídeos que vão vir aí montando, as lembrancinhas aí, tanto para a Páscoa, quanto para o dia das mães. Um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo. E a indicação da Corrente do Bem, vou deixar aí mais uma vez, o canal da Carol Marques, da minha amiga Carol Marques, ela precisa da nossa ajuda, e ela tá subindo as horas, eu tô muito feliz, porque ela tá conseguindo aí subir as horas, tá bom? Um dia pode ser você que esteja precisando, dessa ajuda, se você grava vídeos aqui no YouTube, e quer crescer, entra no grupo da Corrente do Bem, que eu vou deixar o link no primeiro comentário, é o primeiro link que você vai ver no primeiro comentário do meu vídeo. Um beijo no coração de todos, e até o próximo vídeo. Tchau!